E aí E aí e aí eu sabia muito lá longe para o perro e é mais ou menos E se está a mexer, é? Está bem, vamos ver se a gente faz o Stronghold O que é o que é o que é? E aí, eu acho que isso é o velho. Eu não sou nada. Tudo marado. Olha aí. Ah, tá bom. Eu estou com o Stax Pris 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 o exporto do Tungrat Vamos lá. Estás a entrar ou ainda não? Para a gente fazer o Stronghold, não te lhes não é? Sim, pode ser o Stronghold. Sim, tem a Invasion. Sim, tem a Invasion. Sim. Pode ser o Stronghold, sim. Ah, eu já vi. É. É. Renerva-se muito. É uma chuva. É nada. Ele está chegando, minha Invasion! Eu amo você! Eu vou fazer um Control Point. Vou fazer a tua espera. Vou fazer um Control Point. Vou passar a tua espera. Não. Eu vou fazer um Control Point. Não, eu também estava parado. O que eu faço agora? O que eu estou fazendo? Você quer um voo? Você está agora o voo O que você está fazendo? A gente de sua clan tem que se juntar em sua equipe O que é que é isso? Pra chegar em 4 eu tenho que subir de 1 O que queres? Vai aquecer? Vai estar a bloquear outra vez O que eu queria fazer era bloquear já o Stronghold É o Air and Space O Heroico está já ativo Foi não? O Heroico era no Space Miss Game Oipa, se eu falo se já ativo Ah é verdade, quando está negativamente Já fizeste foi? Vá lá, vá lá Vá lá, que é para eu fazer teléfono Está bem, mas tem uns metros É não Vá lá Vá matar bicho Vá patriar... Vá置erei... Vá faí vazio... Para... opções O que? Olhe isto é Tagulha e Veja não é? É de Challenger... Não. Eu tenho uma shotgun. Falta matar dois. Pois. Também mata-se. Tinha que trigger a Mercer Lee. E pôr a Sweet Rooms. Isto é uma shotgun e peras. Para isto. Pôr. Depois já mudo. A Mercer Lee. Não mate, não mate. Não sei. Eu já fiz a minha. O que é que falta? Um ponto vermelho. Ah, é o Strangle. Vamos embora aqui enquanto o Nordin não vai. Aqui se vir. Eu despachei isso. Eu estou vencendo. Eu estou vencendo. Eu estou vencendo. Ficou, Ficou. Ficou. O que? O que? O que? Apenas ativadas! Apenas ativadas! Detectando mais contos de outros contatos. Cri, out! Miseras! Não é assim! Não é assim! Não é assim! Para mais! Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu tô mentindo da Track. Algumas zonas que tiveram. name? Os equipamentos estão diretamente atrás. Eu te amo pra vocês. Você é o seu? Para você, pode ser aí ou seja. Um agente necessita a segurança. Ah, não. Deve ser um trabalho. Atra! Eu quiser fazer. O que você está indo? Eles realmente gostam de dentro! Stand down! O que é? Eu não quero ver... O que? Fica em cima É, eu tô cá 2 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 10 Não é isso, não é normal Umas coisas aqui em baixo Ok, para dentro há umas cenas Vamos ver se eu consigo Momentos como esse, você se lembra que o DC foi construído em um esvame Umas coisas aqui Umas coisas aqui Umas coisas aqui O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vou ligar o clube lá para ver se isto é melhor. Estes dois estão muito mal. Alguém conseguiu um tetronron? Não, se calhar. Quer dizer que alguém conseguiu mas deve ter é colocado. Consegui ver que é também. Já foste lá para o stronghold? Para o stronghold não para o IVA já. Já está por aí também. Já está por aí também. Então, heroico. Então, heroico. O Black Tusk já estabeleceu um foothold aqui. Deslodir eles não vai ser fácil. Vamos lá. 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 Não, não. O que é isso? Eu não tenho nada Eu não tenho nada Asimetric encryption protocol detectado Installing backdoor Eu espero que essa encryption Serious trauma detectado Não tem mais Não tem mais Eu não tenho nada Para nós Se você vê eles Se não sejam quem eles me aguentem E mais? Conexion removido, terminated F*** O que é que é? Ficaram os dois presos O que é que é? Espero que já é seguro Tem umas coisinhas Então não há manada Lá está tudo a apanhar coisas verdes Vamos lá O que é que falta? Vou voltar a ver as caixinhas Tchau 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 O que é isso? 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 An agent needs assistance. . . O que é que eu estou a? O que é que eu estou a? O que é que eu estou a? 62 62 Agora a gente tem que ir A casa branca Espera ai Espera ai Network signal detectado Sounds promising Ah não 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 São São 3 A neta... Datacruft. Dê-me. Eu acho que nós vamos continuar. A gente está atingindo. A gente está atingindo. A gente está atingindo. Seguire a sala final. Talvez encontrarás um terminal lá Seguiremos com esses assholes e vamos ver o que podemos encontrar Vámonos! Estou indo para o outro lado! Estou indo para o outro lado! Puta em fora! Fácil! 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 Startup! . 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 Gostei de fazer o negócio com você O que posso fazer para você? O que é isso? Bom trading com você, agent O que é isso? 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 Um agente não está mais no seu grupo Eu não acho que eu não Eu ia dizer que eu precisava Tantas luzes que eu venho a ver Agora que tenho a BTSU Como é que me aparecem as verdes? Tantas luzes que eu venho a ver Ninguém ainda esquece para mim Ok Tenho por acaso agora aqui um que apareceu Mas sem destruição é restaurante É delto Destapável rápido, está tudo bem A arma? A arma? Armour 30.000 Deixa-me ter a total arma 17 e meio Ganho mais arma Esta é 17 e meio Já não é mal Recebi aqui mais 10.000 de total arma Bimbo Bimbo o isso que é o 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 sim dá-te mais 20% de damage na arma é qualquer coisa ou bleeding ou burn algo que dê debuff ao inimigo não 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 uso isso o 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